E aí meninas, gente, hoje eu vim falar pra vocês sobre mais um lançamento da nova Muriel A linha Umi de Liso Onduladas Segura a sua novidade! Uh! Eu imagino que você, assim como eu, sempre ficou perdida e confusa na hora de comprar produto Por quê? Só acha produto pra cabelo liso ou produto pra cabelo cacheado, mas nunca pra cabelo ondulado Mas a Muriel mudou esse conceito e acabou a sua ofensa, né galera? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse produto? Mas antes de mais nada, o que caracteriza um cabelo ondulado? Muita gente não entende muito bem o que é um cabelo ondulado Às vezes acham que é um cabelo sem definição, um cabelo que não é liso, não é cacheado, não é nada E pra descobrir se o seu cabelo é ondulado ou não, a gente tem um teste muito simples Você vai ter que perceber a textura e o formato do seu cabelo Nisso, quando você for tomar banho, se o seu cabelo molhado continuar liso, quer dizer que ele é liso Se o seu cabelo molhado, ele começar a formar altas, mesmo que só nas pontas, ele é ondulado Claro que existem diversos tipos de cabelo E pra classificá-los, existe uma escala de 1 a 4 Sendo 1 os cabelos mais lisos 4 os cabelos mais crespos E 2, estamos nós as onduladas Na 2, vocês vão ter 3 tipos A 2A, 2B e 2C 2A é um cabelo que ele é liso na raiz E nas pontas, ele vai ficando mais ondulado O 2B, que seria o caso do meu Ele é mais maleável, é um cabelo mais maleável Só que ele vai perdendo a forma dele conforme o tempo vai passando os dias Você vai dormindo, o cabelo fica meio amassado Você não sabe se ele é ondulado ou não Então, vai depender tudo do finalizador que você vai usar Isso é muito importante E o 2C, ele é um cabelo mais definido É uma onda mais definida Tanto que as pessoas confundem muito com o cabelo cacheado Seja o seu cabelo 2A, 2B ou 2C A linha ondulilis onduladas vai ser a sua melhor atua Gente, a linha ondulilis onduladas Ela é composta por 4 produtinhos maravilhosos que você precisa usar Que é o shampoo, a máscara, o consumador desembaraçante E um ativador de ondas pra dar aquela finalizada E do que é feito? Do que são feitos esses produtos? De compostos maravilhosos Como o amido de arroz, o depantenol, óleo de rícino, aminoácidos E outras diversas vitaminas pra saúde do seu cabelo O que esses produtinhos tem de tão especial? Bom, eles vão hidratar o seu cabelo Vão tirar aquele freezer indesejado que fica na mudança de temperatura As pessoas não sabem se você não despentear o cabelo Se você acabou de acordar As pessoas ficam meio... O que é isso, né? Ele vai desembaraçar o seu cabelo Você vai poder passar a mão, nem... Sem ficar grudado, sabe aquela coisa? E ele também vai modelar, gente Modelar é muito importante Porque esse produtinho vai deixar o seu cabelo modelado do jeito que você quiser Então você vai poder deixar a sua mão do jeito que você gosta Isso é o mais importante de tudo E solto e livre Isso é maravilhoso Sem aquela coisa muito carregada Vai deixar bem solto E é isso que a gente quer É isso que a gente gosta Meninas, vocês podem comprar esses produtinhos Em farmácias Lojas de cosméticos Perfumarias E mercados de todo o Brasil Mas se vocês não conseguirem sair de casa Também conseguem comprar pela internet Todos os lançamentos da Nova Mundial E aí, você gostou das dicas? Então dá um like no vídeo Comenta aqui embaixo Qual é o tipo do seu ondulado Se você já usou os produtos do Mildiniz E o que achou deles E chama aquela amiga ondulada Pra assistir o vídeo também E não suspeita se inscrever no nosso canal Beijo Até a próxima